Olá, tudo bem? Chegamos ao final desta primeira semana de estudo, onde estudamos sobre a rebelião em um universo perfeito, dentro do tema da lição Vida, Morte e Eternidade. Durante a semana estudamos um pouco sobre a criação. Vimos que a criação foi uma expressão do amor de Deus, apesar de hoje termos as consequências do pecado. Vimos também que uma das características da criação, tanto dos anjos como do homem, era a liberdade de escolha. Por isso, Lúcifer, um anjo de luz, escolheu se opor a Deus, criando um grande conflito no céu e na terra. Como o mal surgiu no coração de um anjo perfeito, isso é um mistério. não sabemos exatamente como isso aconteceu, mas sabemos que ele permitiu que o orgulho, a inveja, crescesse em seu coração, deixando assim de ser um anjo de luz para se tornar em um anjo das trevas. Por conta disso, ele foi expulso do céu, disseminando aí a descrença e trazendo esse conflito aqui para a terra. Talvez a pergunta que surge na mente de alguns é, por que Deus não destruiu Lúcifer no momento em que ele se rebelou? Por que Deus não colocou um ponto final ali no céu? Você já fez essa pergunta alguma vez? Bem, no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 11, a autora traz a seguinte afirmação. Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se Deus tivesse destruído Satanás no momento em que ele se rebelou, ele seria um Deus tirano. Se Deus desistisse de criar o homem apenas porque ele já sabia que o homem iria desobedecê-lo, ele criaria apenas seres condicionados à obediência, uma obediência mecânica, como se fosse um robô. Mas Deus não é assim. Deus fez as suas criaturas como uma expressão do seu amor e esse amor ficou mais ainda evidenciado quando Jesus, o seu filho, veio a esta terra e morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Que o amor de Deus alcance o nosso coração e que possamos permanecer nele e ele em nós e que a nossa esperança, a nossa confiança, a certeza da vitória esteja depositada somente em Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos amado desde o princípio. que a nossa vida esteja sempre nas Tuas mãos, que a nossa confiança, a nossa esperança esteja depositada em Jesus. Nos dá a Tua paz, a Tua bênção. Continua a nos abençoar e a nos orientar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até o próximo estudo.